Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Rafael Melo da Rádio Onda Amiga. O Flamengo não iniciou bem a partida de hoje, mas teve uma melhora significativa no segundo tempo. Qual foi o motivo da melhora do time? Bem, na verdade é que no primeiro tempo jogamos muito devagar. A bola, conduzíamos muito a bola e nos falamos muito de jogar mais rápido, aproveitar o espaço que tínhamos no lado contrário. E a verdade é que no segundo tempo, desde o primeiro minuto, se vê outro, o Flamengo. O Fábio Jupa da TV Globo. Jordi, como você avalia a importância de Everton Ribeiro para o resultado de hoje? Everton é um jogador de categoria mundial. Então, foi importante quando ele entrou, mas eu não quero personalizar tampouco, porque acho que no segundo tempo o Flamengo fez um bom tempo todos os jogadores. E claro, Everton também faz diferença no seu lado com a qualidade que ele tem. O Guilherme da Rádio Bangu FM. Como a comissão técnica tem analisado o desempenho da jovem dupla de zaga após essas atuações? A verdade é que antes estava falando com eles. O que eles fizeram é muito grande, muito difícil. Nós confiamos muito neles e mostraram que estão preparados para quando nós precisamos. Fred Huber, do GE. Boa noite. Queria que falassem mais especificamente do Natan. Qual espaço esse jogador já conseguiu conquistar no time? Eu acho que tanto o Natan como o Noga, como o Otávio também, quando jogou em São Paulo, todos os jogadores que puderam entrar, o Guilherme Bala, todos, tem um futuro muito grande. E nós já sabemos que podemos contar com eles quando precisamos. Então, não é que o Natan é melhor que ninguém, Natan é melhor que o Noga. Os dois fizeram um trabalho incrível. Hoje era um adversário muito complicado e eles mostraram, sobretudo, mostraram muito carácter. Gustavo Henrique do canal Gustavo Henrique dando sorte. Qual foi a participação do Domi no resultado de hoje? A participação do Domi em tudo. Domi me falou como tínhamos que jogar, como tínhamos que, no meio tempo, que tínhamos que trocar, que mudar para melhorar. Estamos em contato sempre. Então, o que eu fiz foi seguir as dicas do Domi. Então, eu fiz tudo. Marcos Coelho da Rádio Tupi. Você enxerga o elenco do Flamengo em condições de suprir a altura às ausentes por causa das eliminatórias? Desculpa, pode repetir? Não entendi. O elenco do Flamengo tem condições de suprir as ausentes dos jogadores convocados para as eliminatórias? É verdade que o elenco do Flamengo tem muita qualidade e vai suprir com certeza. Em algumas posições vamos ter mais problemas. Mas, quando você olha o banco do Flamengo, você sabe que tem muita qualidade para suprir os jogadores que estão jogando. O Sidão Marinho da Rádio Transamérica. Na semana que vem, o Flamengo terá praticamente cinco jogos em dez dias. Qual é o planejamento da condição técnica para essas partidas? A ideia é revisar o time já a partir da próxima quarta? Nós vamos ir de jogo a jogo. Isso é o mais importante. Não podemos pensar nos quatro jogos. Temos que ir de jogo a jogo, ver quem está melhor, como recuperamos os jogadores que tiveram Covid também. Então, vamos jogo a jogo. Eu queria também destacar uma coisa que aconteceu hoje. No segundo tempo, jogamos muito melhor. E eu acho que também foi porque o gramado está muito melhor, o gramado do Maracaná, e isso nos ajudou muito a ter melhor ritmo de bola. João Pedro Granetti da coluna do Flamengo. Bruno Henrique retornou contra o Del Valle e marcou dois gols. Hoje fez mais um. Como estamos cuidados para recuperar o camisa 27? A comissão já acha que o atleta está 100% fisicamente? Eu acho que o problema do Bruno era um problema de João. Como você joga com dor, é mais difícil ter confiança. Agora ele é um sentador e nós confiamos muito em sua qualidade e nos últimos jogos está marcando, está fazendo a diferença. É um jogador top também. Wesley Ramon da Sonora FM. Anteriormente, Hugo era a quarta opção no gol do Flamengo. Em três jogos, o goleiro vem demonstrando ter muita qualidade e ganhando muita confiança. Como a comissão técnica avalia essa situação? Bem, nós demos a chance para os quatro goleiros e o que podemos falar é que temos quatro goleiros que estão preparados. O Hugo agora entrou e fez um trabalho muito bom. Temos quatro goleiros que são muito bons e a cada jogo vamos avaliar quem é que está melhor. Eu acho que não é um problema isso quando você tem quatro goleiros desta qualidade, mas agora mesmo podemos falar que o Hugo está fazendo um grande trabalho. Última pergunta da coletiva. Pedro Henrique Torre da ESPN. O Flamengo tem uma sequência de jogos no Rio de Janeiro. O quanto é importante estar sem viagens, treinos e jogos no Rio para tentar alcançar ou superar o Atlético Mineiro na liderança do Brasileiro? Bem, nós estávamos falando agora do que o gramado melhorou e a importância do jogar o Maracanã. Temos que tentar assegurar os jogos aqui. Também temos um jogo no estádio do Vasco de Gama. É melhor também neste momento não ter viagens e temos que tentar aproveitar para ganhar todos os jogos, sobretudo no Maracanã. Temos que sair com muita intensidade e assegurar os pontos aqui. Muito obrigado, Jorgi. Assim se encerra a coletiva aqui no Maracanã de Flamengo e Atlético. Obrigado a vocês. Jorgi. Jorgi. Temos que sair com muita Nordicamp. Jorgi. É melhor porque normalmente Kings miles times o queję? Jorgi. 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 Acima de tudo por Deus Amém